Olha eu aqui de novo, gente. Gente, vamos começar mais um vídeo para o nosso canal. Vou falar de quem? Vou falar, gente, um pouco da Andressa Uraca e um pouco do Tiago Lopes. Por quê? Eu estou percebendo, não sei se todos vocês estão percebendo, que o Tiago Lopes está bem quietinho, bem caladinho no canto dele, não está mais falando da Andressa. Ela deu essa última entrevista agora e ele não falou nada. Geralmente, quando ela ia dar entrevista, automaticamente ele ia para o Instagram e largava o pau nela. Dessa vez ele não fez, está quieto, está calado. Outra coisa, eu tive a oportunidade de ver lá nos vídeos dele e também lá no Instagram. Ele tirou muitos vídeos onde ele metia o pau nela, onde ele falava muito mal da Andressa. Ele tirou tudo, gente. Não sei o que foi que aconteceu. Estou bem intrigada com isso. O Tiago Lopes está quieto, calado. Não está falando mais nada da Andressa, muito menos de mal, não é? E não sei se ele privou. Não sei o que foi que aconteceu. Eu sei que ele tirou, apagou lá todos os vídeos que falavam mal da Andressa. Eu não sei o porquê disso. Se vocês souberem aí, me falem aí, gente. Porque eu estou, assim, bem intrigada com esta atitude do Tiago Lopes, né? Tão inesperada. Porque antes era muita, muita confusão. Toda vez que a Andressa ia dar uma entrevista, ele automaticamente corria para o Instagram, corria para o canal dele, abria vídeo e metia o sarrafo na Andressa. E desta vez ele está muito quieto, muito calmo. Então, eu acho preocupante essa atitude repentina dele. Eu não sei se ele foi alertado judicialmente, né? Os advogados, os juízes, que ele tem tanto acesso por trabalhar com ele. Se possam ter orientado ele, né, gente? Para ele ter cuidado com o que ele fala da mãe do filho, né, gente? Porque todo mundo sabe que não é novidade essa guerra que está tendo aí entre os dois. E também a disputa pela guarda do filho, que no momento provisoriamente está com o Tiago, né? Mas a gente não sabe quando for julgada aí a guarda definitiva como vai ficar, né, pessoal? Então, a gente fica pensando o que será que está acontecendo com o Tiago Lopes? Por que está tão calado? Eu mesmo já fico pensando que vem bomba por aí, tá? Não é do feitio dele, não é normal essa atitude dele. Eu estou achando que ou ele foi alertado, orientado pelas autoridades cabíveis, juízes, advogados, não sei, né? Para maneirar e até mesmo, né, para orientar ele a tirar esses vídeos, né, do ar. Não sei se ele pensou direitinho, assistiu alguma resenha, que a maioria dos resenistas tudo falaram para ele. Eu, inclusive, que estava errado esse modo dele fazer com a mãe do filho dele, tá? Desmoralizando ela toda hora, falando mal dela, até porque ele tinha que pensar no filho, não é? Porque futuramente o Leon hoje é um bebê, mas ele vai crescer e ele vai ficar vendo o pai assim, falando muito, muito mal da mãe dele. E é uma coisa muito desagradável e pode trazer vários problemas psicológicos para a criança no futuro, né? Já que uma separação já é bastante traumática para a criança, principalmente quando a separação é assim, da forma que está sendo da Andressa e do Tiago, aquela briga, aquela confusão toda em uma criança inocente no meio de tudo isso. Então, não sei se foi o caso. Não acredito, tá? Que ele tenha tirado por conta disso, tenha parado as ofensas com a Andressa por conta disso. Não creio muito nisso, não, tá? Espero que vocês deem aí a opinião de vocês sobre isso, né? Eu estou achando bem estranho mesmo este comportamento do Tiago Lopes em não falar mais nada sobre a Andressa, nada de mal, nem de bem, nem de mal, simplesmente ele calou. Eu acredito que ele tenha sido orientado por juízes, por advogados, tá? Porque ele não ia simplesmente cair em si, ter pensado direitinho, porque ele estava com muita raiva, estava com muita raiva, muito magoado, muito ressentido contra isso. Com muito ciúme também, porque muita gente não crê nisso, mas eu acredito que ele esteja... Ele ainda gosta dela e esteja com muito ciúme por conta, não é? Das atitudes que ela está tomando ultimamente. Ela já revelou aí que está com um novo amor, não é? Já tem uma pessoa na vida dela, não é? A fila andou, a catraca girou e tudo isso causa um sentimento assim de revolta e de ciúme no Tiago Lopes. Acredito eu. E também vi um vídeo da Andressa hoje, onde ela estava na casa da mãe, conversando com a mãe, tomando chimarrão com a mãe, não é? E ela estava se preparando para... Parece que ela ia ter umas fotos, ia ter um evento hoje, que ela ia precisar, não é? Estava bem bonita, bem arrumada. Então, ela foi no salão de uma amiga, onde ela fez maquiagem, fez cabelo, não é? Como sempre, a Andressa sempre tem algum evento para que ela possa aparecer, não é? Para que ela possa procurar ficar o mais bela possível, não é? Ela já é uma mulher bonita, então ela procura ficar mais bonita ainda do que ela é. E cuidou do cabelo, ficou muito lindo, inclusive, o cabelo dela. Cuidou do cabelo, fez maquiagem. E ela falou que ia ter um encontro no dia seguinte, né? A esse vídeo que ela fez, que finalmente ela ia encontrar o filho Leão, mas que ela não ia filmar, porque ela acha que isso é um momento só deles dois, de mãe e filho. Eu também acho que seria bom mesmo que ela não filmasse, não sei, porque tudo a Andressa faz conteúdo, não é? Mas se ela não quer, acredito que a gente tem que respeitar, não é, gente? Esse momento que realmente é dela e do Leão, tão esperado por ela, este momento. Ela quer que seja uma coisa só entre mãe e filho. Seria muito bom que todos nós pudéssemos assistir esse encontro tão esperado. Mas se ela prefere que seja assim, vamos respeitar, não é? O importante é que ela vai estar com os filhos nos braços, que o filho vai sentir o carinho e o amor da mamãe, como deve ser, não é? E que eles sejam muito felizes, é o que eu espero muito, tá? Espero que eles consigam o mais rápido possível entrar no entendimento sobre aí essas visitas da Andressa ao filho. Eu acho importante, aguarda aí, já é uma outra coisa. Já está sendo resolvida aí pela justiça. Que a justiça faça o melhor para o Leão, porque a minha preocupação, como eu sempre falei aqui, é a criança, porque tanto o Tiago como a Andressa são adultos, não é? Têm o livre-arbítrio deles, escolhem, fazem as escolhas dele, vivem da forma que eles querem e a criança não tem essa mesma condição, não é? É uma criança, praticamente um bebê, com um ano de idade. E eu tenho certeza que a justiça deve ver aí qual o melhor, não é? A melhor opção para o Leão ser criado com a avó e o pai, que, por sinal, a gente não pode deixar de dizer que ele é muito bem cuidada, é uma criança muito bem cuidada pela mãe e pelo pai, isso aí não resta dúvida, não é? E que a mãe vai ficar visitando ou se a justiça vai achar melhor a criança ser criada junto com a mãe. Eu sempre sou a favor da criança estar com a mãe, mas existem casos e casos, não é, gente? Então, vamos esperar para a gente assistir aí as cenas dos próximos capítulos aí dessa novela, né, que se tornou aí esta separação da Andressa com o Tiago Lopes. Estou intrigada, sim, mais uma vez falando aí a vocês deste comportamento do Tiago. Vamos aguardar também, ver se vem bomba por aí, o que é que está acontecendo. Eu, se fosse a Andressa, ficava bem esperta, tá? Ficava de olho vivo, tá? Não é confiável o Tiago Lopes, eu também não confiaria na família dele ninguém, nem ele na família dele. Se eu estivesse no lugar da Andressa, ficava bem esperta aí, tá? Para não entrar em nenhuma furada, não assine documentos nenhum, viu, Andressa? Antes de você consultar os seus advogados, porque às vezes a família e o próprio Tiago se faz de bonzinho, já aconteceu isso, estou falando, tá, gente? Porque já aconteceu isso com a minha filha. A família e o ex-marido se fazendo de bonzinho e fizeram com que ela assinasse um documento que ela não deveria ter assinado, tá? Então, cuidado aí. Estou falando por experiência de viver aquilo ali, que eu estou falando, isto aqui que eu estou falando. Então, todo cuidado é pouco. Às vezes eles te dão uma acalmada, aí você pensa que está tudo bem, que vão ficar todo mundo amigos, e na realidade tem planos aí atrás bem complicados e bem ruins para a pessoa. A minha filha quase, quase só não foi pior para ela, porque, graças a Deus, ela conseguiu uma advogada que conseguiu reverter aí a situação, mas foi bem assim como eu estou falando para vocês, tá? Então, Andressa, te liga, você tem condições aí, né? Você seja esperta, que você já é uma mulher vivida, bem esperta, e você também tem uma assessoria de advogados, creio eu, e todo e qualquer documento leve para um advogado para saber se você realmente deve assinar ou não. Porque, de repente, você faz alguma coisa que vai lhe prejudicar lá na frente, e ele se fazendo, tanto ele como a família, né? Que, lógico, a família sempre vai ser do lado dele. Isso aí, gente, não adianta a pessoa dizer, ah, porque o meu, ela, né? No caso, a Andressa, ah, meu sogro é muito bom, a minha ex-sogro é boa, meu ex-sogro é bom, eles são pessoas maravilhosas. Pode até ser, mas em relação a escolher entre você e o filho, e com certeza eles vão ficar com o filho, não vai ser diferente, tá? Então, olho vivo aí. E vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos dessa novela mexicana que se tornou aí esta separação e esta briga aí judicialmente pela guarda do Leão entre Andressa Oraque e Tiago Lopes, tá bom, gente? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quem gostou, deu like. Quem não gostou, pode dar o dislike, mas eu prefiro um like. E até o próximo vídeo. Beijos!